Olá, eu sou Santito. Eu gosto de flores, gosto de brincar e... E você já viu como meu lençol é diferente? É um novo lançamento da Santista. Gostou? Peraí. Olha esse aqui. Não é bonito também? E tem mais. Que tal? A Santista resolveu lançar lençóis do outro mundo. E pra ter a cama mais bonita do seu mundo, não se esqueça de mim. Santito, da Santista, viu? Tchau, tchau, tchau.